Eu acredito que a graduação, hoje a faculdade, ela me aproximou mais dos meus sonhos, porque te coloca no mercado de trabalho. Meu curso é Ciências Contábeis, eu comecei esse semestre, e através da minha graduação, que eu tô no trabalho que eu tô hoje, que eu consigo ter o meu salário, é uma área que eu gosto. E a Uniíta, ela me deixa mais perto desse sonho. E a Uniíta, ela me deixa mais perto desse sonho.